Música Bem vindos ai A Odd Movies Odd Movies Review Do Wolverine Então vamos lá Vocês foram na pré-estreia Tudo bonitão Gostaram mal É isso ai Wolverine Tu é imortal mas eu não Devolve minhas duas horas e meia de vida Ninguém merece Porra mano que filme ruim Cheio de buraco, roteiro História mal contada Baseada em cima da vida do personagem do Wolverine A história não é ruim A história não é ruim Cara tu queria que é filme baseado na história de quem Não, 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 calma ai A história não é ruim Não Glauber eu vou te contar um bagulho Quem escreveu O roteiro Quem escreveu Foi o cara que escreveu Duro de Matar O ultimo Quer mais? Comece por ai Ele fica sonhando com a Jean Grey Ele ta numa deprê Ele matou a Jean Grey No final do terceiro filme Ele ta sonhando com ela Ele matou a Jean Grey Ele entra numa deprê Ele é apaixonado pela Jean Grey Glauber Vem isso Ai ele ta numa deprê infinita Ele ta Anos Ele morreu É todo mundo falou que o Wolverine morreu Ele ta anos escondido Nos confins do Canadá No bagulho Ele passou milhares de anos Não dá Passou não A menina disse que tava lá um ano procurando ele Um ano procurando por ele E tava algumas semanas vizinhando ele Então no mínimo passou Um ano Um ano Então ele ta um ano Dormindo na floresta Embaixo de uma pedra Lá sonhando com a Jean Grey E vendo a Jean Grey Conversa com ela E conversa Agora vai spoiler Daqui pra frente é spoiler Se você não quer ver spoiler Foda-se Desliga e sai Aí ele ta sonhando com a Jean Grey Aí beleza Aí a menina convence ele pro Japão Por motivos aleatórios Ele vai pro Japão Chega no Japão Ele conhece a filha Do véi O cara que ele salvou quando era aqui O cara que ele salvou quando era mais novo Quando era mais novo Quando ele explodiu a bomba de Hiroshima Bomba de Hiroshima Primeiro que ele sobreviveu É um ataque nuclear Não 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 Eu estreiei Beleza Ele regenera Essa parte é ruimzinha Ele regenera Mas o cara não É Ele regenera o que? Bomba no cara não solta nada Não não A bomba não caiu nele Eles estavam longe Ele colocou o carro Que jogava num buracão fundo lá E põe uma Se ele fecha lá em cima de algum jeito Ia ser menos ruim Mas o buracão Ele tava preso O cara tentou soltar ele Ele joga o cara lá E põe uma placa em cima Que o fogo cai Ele fica todo tostado E fala Não, não sobe ainda Só cara O buraco tá aberto lá Não sobe nunca mais É um buraco lá Não sobe ainda É foda Não sobe ainda Ah deu aí uma horinha Calma gente Essa parte é ruim Não Essa parte é ruim Não Vamos para a parte ruim Eu vou falando Ele vai ver ele falando É ruim É O berene é barata A barata diz que tem A barata diz que tem É um buraco vermelho Falta é o outro Moleque que soube O outro caso É um buraco Aí ele chega lá no Japão E é apaixonado E começa a olhar A neta do cara E aí já rola Já rola um sentimento Pô louco da Jim Gray Um ano passando depressão Jim Gray Você é um buraco da minha Aí ele vê a mina Aí ele já começa a perseguir a mina Já quer salvar a mina Já corre atrás Aí já beija a mina É do Gibi Que ela veio antes da Jim Gray Já beija a mina Vem a sua Jim Gray Vem a sua Jim Gray Não Ele já beija Ele já fica apaixonado por ela Não é assim Não é assim Aí não É assim É assim Ele com um ano Sofrendo pela Jim Gray Em três dias Ele ficou apaixonado pela mina E de final Ainda bem que eu não vi E de final Aí a mina Acontece um bagulho lá Ele corta a cabeça Do Silver Samurai Não É o Adamantium Samurai Adamantium Samurai Ah ele corta a cabeça É com a espada Que corta o Adamantium Aí ele cortou Beleza Isso é ruim Caralho mano Eu não tô entrando O Adamantium não corta o Adamantium Tem que uma espada Que corta o Adamantium É uma espada de Adamantium Que pega fogo E corta o Adamantium E corta o Adamantium É Aí Não De final O cara atravessa ele Atravessa ele com a espada Que ele cai Não Ele atravessa Mas ele mata ele com a garrinha de osso Ele mata ele com a garrinha de osso E o cara atravessa ele com a espada Aí quando ele cai Aparece a Jim Gray De novo De final assim Aí a Jim Gray Ah pai Ele não Jim Ela vem comigo Aí ele não Jim Eu não vou com você Ela Tá bom E vai pra luz É porque ela é boa atriz pra caralho Não Não É tipo Aquilo foi Eu subconsciente dele Tipo Sim Vamos morrer Essa culpa Que ele teve que matar Ela só não vai matar todo mundo Ele achou outra pessoa Ele achou outra pessoa que trouxer de volta pra vida Isso Eu achei maçante Porque a polradinha É ruim pra caralho É uma família ruim Até essa família feia Não achou bonita A joguinha que você é uma mina muito grata Se fosse a Mia Win A japonesa fosse a Mia Win Aí eu falava Não Mia Win Acabou É a escolhida Olhos de Jade É por aparência A Mia é uma merda O roteiro é uma merda O filme é uma merda É uma merda É uma merda Sabe a única coisa boa? O roteiro é ruizinho Não É uma merda Sabe a única coisa boa? É que corta o anão E fica na garra de osso Sim Só Ah não E a Yuki A Yuki é fugida Que é a Lady Letal na verdade É A Lady Letal morreu Ela seria a Lady Letal Cala a boca A Lady Letal morreu no Wolverine Origins Se eu não me engano É uma boa bosta também Morreu Aí não Vamos lá A Mia é legal Sabe por quê? Porque ela é uma estranha bonitinha Ela não é estranha bonitinha Ela é estranha estranha Mas é uma estranha estilosa Estilosa As cenas de luta Eu achei legal É então Eu acho legal É boa Pra tu entender O Superman Dá de 10 a 0 No Wolverine Olha que lixo Que é esse filme 10 a 0 Dá de 10 a 0 O script é melhor O roteiro é melhor As lutas são melhores O efeito é melhor O ator é melhor Comparando com o outro No Wolverine Esse é melhor Mas o outro é um lixo Que nem a gente postou Você é pronto Não tem como ser ruim Fica quieto Então Que nem tu falou Não pode ser pior Foi pior Não foi É melhor que o outro O outro é muito ruim Não Eu gostei do outro Então tu vai gostar mais esse Não Eu gostei do outro Mas não na história Eu gostei porque ele é diferente Mas esse é legal O final que é um lixo A luta de quem é esse Deixa ele até falar Ele fica mais humano Por quê? Porque você põe um robô nele lá Que fica drenando o poder dele E ele não regenera Então ele sai É muito mais difícil Ele toma uns tiros Vai andar devagar Não Bagulho legal é a Viper É O que é você? Um chemista Nihilista Caralho Quanto que eles gastaram Pra fazer esse filme? Ah, milhões Caralho Que eu? Ou seja Deram 50 dólares Pro roteirista E gastaram 8 milhões Pra fazer o lixo Que é de 50 dólares Cara, isso é 92% Do filme que sai hoje em dia Não, não, não Tá errado Eu também acho que tá errado A produção é caga, né? É a produção que caga Não, não é a produção É a produção A produção do filme é boa Sabe por que a produção Do filme é boa? Locação Não, cara O local, não O local O que eles filmarem em toque O que é que é só A gente fala do cara Não, o local que eles filmarem em toque É ruim Não, é fudido Fudido O bagulhinho que tu falou A cama que levanta com o cara É ruim Não, é fudido O raio-x que aparece A maquininha é ruim É fudido Isso é produção A produção Ela é montada em cima A produção É feita em cima da história O roteiro é uma merda É que eles já cagaram, né? A porra do Brancinho Ela é culpa do Brancinho Não me engano Faz tempo Faz tempo Que eu li o Wolverine O Silver Samurai Na verdade Ele é o prometido da mulher Por isso que eles lutam Eles acham que eram amigos Uma coisa assim Nesse aí O Silver Samurai É um velho Silver Samurai É o Adamant e o Samurai Adamant E o cara É só uma armadura O plot é o que? O cara Quer dar um presente Para o Wolverine E quer acabar com a imortalidade dele Ele já sofreu demais Ele está vivendo Não, está no trailer Isso, beleza Só que no fundo O cara não quer morrer Aí no fim Mas o Bolu é previsível Ele chega lá O Velhinho morreu Ah, os vilões levaram a minazinha Para o lugar onde o Velhinho Era a casa do Velhinho Chega lá Tem uma armadura gigante E roubou o porra Porque o Samurai O bicho não vai ser um robô Ele não vai ser um robô Ele não vai ser um robô Esse é um robô Esse é um turco Aí levanta e começa a levantar Não, o Velhinho pra caralho É tipo ele Melhor um robô do que o Velhinho Não O robô vai ser pior O personagem é um robô Esse detalhe eu acho que... Ele não quis tirar a garra Gen mutante Entrando no osso Não tem osso No bagulho Ele tem osso Os caras tem uma colher Não é adamante Não, o osso dele é recoberto Por adamante Exatamente Isso no gibi tem bagulho Porque uma colher Ela acaba com o poder da pessoa Ele gastou a fortuna toda Da família Que seria uma das famílias Mais ricas do Japão Para tentar fazer isso E o cara descobriu Um jeito de sugar o poder Tipo até ele fora esse cara Sugar pelo osso É isso que ele está me falando Eu achei feio Esse processo A desculpa de arrancar A garra dele Para ser a garra de osso Aí no final O que acontece é Ele mata os vilões todos Ele fica com as garra de osso Aí a mina Ele se separa da mina Ele voltou A ter vontade de viver A mina fica com a empresa Que ele gosta E essa cabelo vermelho Ele tipo A mina pode proteger ele E vira bodyguard dele Acaba eles indo embora Não, ela fala Que é segurança Ela é sua bodyguard E ela gosta dele também Então ele vai junto com ele Isso que é legal O cena do final Você vai aparecer ali Entrando lá no aeroporto Que fodeu Vai, vou Fodeu Precisa tua ajuda Falou que eu vou confiar em tudo Você falou aqui Aí tudo mundo volta a parra Aí veio o Charles É então Caralho Eu sempre falei pra tudo Não é só tudo tem seus poderes Agora olha a coisa mais triste Vai lá Não, o Charles Xavier morreu Ele falou Morreu Mas no final do filme Ele aparece ele entrando na mente Daquele cara que tava É, no outro filme Ele já tinha entrado Ele entrou na mente do cara Isso eu entendi Porque ele até fala Moira No final Ele volta ele E aí em vez dele voltar ele Com o corpo bom Porque ele entrou no corpo bom Que tava vegetativo Volta ele paraplégico Volta paraplégico Porque o que deixou ele paraplégico Eu poderia inventar o dele Tá louco O que deixou ele paraplégico Foi um tiro que ele tomou Não confunda gibi com origem Essa porcaria do Francis Clash Não confunda Essa porcaria do Francis Clash O Francis Clash existe Eu gosto do filme Existe Eu posso estar viajando muito Mas se eu lembro muito bem O poder dele Faz ele ficar desse jeito Tanto que tem uma época Que ele perde o poder Que ele volta a andar Não Presta atenção Quando nós discutimos Quando nós discutimos O herói aqui Nós não discutimos A história dele em HQ Nós discutimos o filme A gente discute a merda Que é do HQ para o filme Isso Eles cagam Aí a gente Não A gente faz o review do filme E aí o que nós citamos É o que está no filme Se não aparece Até para falar com o Zeca Se não aparece Kriptonita No filme A gente não vai falar de Kriptonita Não tem no filme É review do filme Entendeu? Se no momento Que o Charlie Xavier Tomou um tiro E ele ficou parabenizado Por causa de um tiro Porque ele corria Andava Lutava e fazia o caralho Ele era fodão Ele era um mini James Bond Com poder mental Mas o Jimmy também era assim mesmo Porque ele adivinhava O que ele ia fazer Esquivar Legal o bagulho Então ele era um James Bond Com poder mental Aí ele tomou um tiro E ficou paraplégico Por causa do tiro Ponto Ele transfere a mente dele Para um outro corpo Que estava em estado vegetativo Que por sinal Ficou com a cara dele Então aí E ficou paraplégico Não A cara dele é light Não porra Existe cirurgia plástica Ou ele... Ah ele ia pagar Era pra fazer cirurgia plástica Eu ia cagar aquela cara horrorosa É a cara dele porra Horrorosa Careca Ele ia pagar A cirurgia plástica Eu ia perder cabelo Das duas humanas Eu ia pagar Pra ficar com esse cu de babuíro Não vai velho Ninguém vai Calma Deixa eu ir falar E cala a boca Eu volto como o Kirk Eu não votava como o Ricardo Eu votava como o Kirk Pelo menos Ele pode ter pago Fazer cirurgia plástica Ou simplesmente Ele faz com todas as pessoas Eu entendo Fazer com todas as pessoas Vejam ele Na forma mental dele De autoconhecimento Eu também acho mais provável É mais provável Mas por que ele é paraplégico? Porque eu já vi a taré paraplégico Senão não tá graça Ai caralho Ele tinha que chegar andando Eu vou ter que falar mais uma vez Isso se chama Desapega, negão Licença poética Licença poética de cu É rola, mano Então o Superman no final Vira Vira O que? Jornal Repórter Tem que ser, cara Não, não tem que ser O cara O cara que vai ficar em contato com o mundo Ele fica no Facebook Ele cria um blog E como é que ele vai falar? Ele não vai Ele não vai E como é que ele vai ser visto lá? Superman ele sai voando Ele não precisa indicar Que ele tem que ser Cara que precisa Vai investigar primeiro Ah, vai tomar teu cu, barba Vai Ah, morre Diabo Caralho Eu concordo com o Zeca Tem que respeitar o fã Tu já caga na cara do fã Fazer um monte de merda O First Class O Xavier era James Bond E aí ele ficou para a plástica Porque ele tomou um tiro nas costas Naquele bagulho de desviar bala O cara não era para a plástica também Ah, vai tomar no cu, barba Ah, morre Diabo Bota na mulher, né Vai tomar no cu, barba Cara, nas pernas dele ele fudeu Ah, que azar, né O cara viveu a vida inteira para a plástica Era o que ele encara Ele encara no outro para a plástica Ele encara Tem filme que o bagulho é baseado no cara O cara olha pra mim Meu Deus do céu Alguém da Fox tá te dando procuração Tá ganhando dinheiro da Fox Eu queria que... Tu tá ganhando dinheiro da porra da Fox Me contrase pra defender o seu Não, e sabe qual pior? A gente faz umas brincadeiras com o filme da Fox A Fox quer bloquear Porra, é melhor a gente fazer brincadeira com esses lixos Se você gastar teu dinheiro Tu gostou da porra da cena do metrôlogo Do trem-bala lá Uma cena? É Abaixa essa porra no Netflix Abaixa Abaixa essa merda no Piracic Bay Só essa cena A cena dos ninjas é legal Que cena dos ninjas? É que aparece no trailer É É É É que nem o Jai John, né Aquela cena mais forte dos ninjas Aquela que aparece inteira no trailer especial Tô triste Essa cena inteira Esse não Não, o filme é fraco Vai, eu concordo Caralho Obrigado Mas é divertido de ver